Olá pessoal agora eu tô no táxi aqui em Nova York é uma das grandes vantagens é que os carros e os táxis também são muito grandes porque muita mala que tá lá atrás esse é o espacozinho que a gente tem então tenha já a maquinha do cartão a partir do dinheiro que tá selecionado e aqui enfim a janelinha para falar com o motorista que poderia estar fechado ou aberto tá aberto né tem também aqui a identificação do motorista validade enfim nós chegamos aqui em Nova York nossa preferência era para pegar um Uber mas a gente não tinha internet então sem internet e não não sabíamos também se se tinha disponível aqui né então pegamos o táxi uma corrida que vai dar cerca de 60 dólares do JFK né do aeroporto Kennedy do JFK e até lá região da Broadway é a 8ª avenida porque tem muitos outros hotéis onde a gente vai se hospedar enfim concluindo um pouquinho assunto aqui do do carro tem espaço agradável suficiente o preço um pouquinho mais alto aí do que do que a média e do dos países mas sem não tem nenhum grande exagero quer dizer talvez um dos mais altos mas também um aeroporto distante do nosso destino hoje nós temos uma grata surpresa aqui na migração de Nova York porque antes de passarmos pela autoridade da migração a gente fez o procedimento numa máquina colocou o passaporte o visto tiramos as fotos os dedos tudo numa máquina isso agilizou muito o processo de migração e nós conseguimos da hora que saímos da aeronave a hora que a gente saiu da aeronave chegar na migração fazer a migração pegar as malas pegar o táxi fazer tudo isso em uma hora é um tempo relativamente é o recorde o nosso recorde nunca foi tão rápido mas foi a primeira vez que a migração também foi com máquinas você faz tudo na máquina tira coloca o teu visto ele escaneia colocar os seus dedos ele escaneia os dedos as digitais a foto e depois ele imprime um papel e esse mesmo papel você entrega é ali na frente para uma autoridade que simplesmente vai olhar o teu passaporte confirmar está tudo ok e fazer o carinho é isso daí não sei se teve muita utilidade esse vídeo mas você continua acompanhando as nossas viagens é isso daí e se você gostou desse vídeo passa o que piquitita então curta compartilhe e se você quer ver mais sobre as viagens que nós temos feito o que você tem que fazer piquitita acessar edomundo.com é isso daí um grande abraço até o próximo vídeo que vai ser feito em algum lugar desse mundo bye bye